Vou entrar aqui pra assistir então Fazendo a mal das tretas aqui Vermelho Já me deu um coice não deixando fazer algum negócio Acho que é indigesto aqui Olha doidão aqui Nossa eu vou tomar mais A bolinha vermelha A ver A ver Eu cheguei a volta do bicho quase pra morrer O clube A ver Vem 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 Eu vou ficar mais, tentar ficar mais safe, tá? Ah, dava para o Dalio. Cabeça. Meio, 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 meio. Para de me seguir, bicho. Não está crescendo isso, não. Eu não encontro com a suspensa. É tourada, é? Então... Mecânica? Mecânica. Ah, é... Bússola para baixo esquerda. Baixo esquerda. Biabanal, baixo esquerda. Caraca, eu não consigo sair desse raio azul. Destrução. 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 Não quebrou. Não tem problema, não tem problema. Nossa. Tô tentando juntar esse dagger, mas tá difícil. É... Gauge, mas tá difícil. Ah, estunei. Filha da puta. Ah. Uh, linda. Agora é a hora. Ficar de frente para ele, velho. Tô esquecendo de lutar, cara. Ah, não pegou isso em mim, não, velho. Pode jogar curando bem no meio, bem no meio. Estégua, estégua. Bomba, bomba. Nossa, bomba com cura, sim. Que lindo. Eu estunei. Beleza. Todo mundo estunei, eu acho. Meio. Já foi a mecânica, né, gente? Pode sair desse canto já. Oi, foi, foi. Três, três. Cabeça, cabeça, cabeça. Estudei, estudei, estudei. O cara tava estrandado. Mecânica de novo. Mecânica? Não apareceu nada aqui não, tá? Não mesmo. Ele tá com o relógio aqui, irmão. Ou é porque demora muito, olha. Não se der. Puta. Cacete aí, aí. O que tem que fazer? Tá acabando o relógio. tá quase falta um pouquinho tá quase morreu morreu joguei até o ruínio desarrombado agora ficou para o meio aqui né na verdade estamos voltando nós chegamos por lá e vai receber somos recebidos como né e dá para dar um tag no arcos aqui né eu não vou ficar chamando o tornado Peguei a minha Bolinha azul Peguei a minha Meio Vou usar a cura aqui embaixo Aqui Vai sugar você Agora a PT2 vai descer Tchau família Ih, o cara de vocês caiu de novo Ele falou lag e caiu Ah, beleza Mano, eu só não sei as horas do Stagger Se é esse bicho ou se é o outro O cara congelou ali O cara congelou Ué, eu não tomei O que é isso? Eu não tomei em um jogo Sem ult, hein? Calma aí Congelei aqui, congelei Tô tentando farmar, véi Mas não tá fácil não Ai, cacete Ah, tem quatro vidas ainda, né mano Eu tô dando muito block, cara Ai, não tem esse rolo aí do block Joguei Dá tudo de Stagger, mano Bom, tem cura Precisando Vou usar a cura aqui Vou usar a cura aqui Vou usar a cura em mim Ai, aquela da puta Curando em mim, curando em mim Nossa, ele faz o drift várias vezes Boa, quebrou X, X Nossa, tava de escudo Você é louco Bota aí a coroa, Raider Vou jogar pra vocês Ou sai fora Pega aí Joguei Só duas aí Só duas aí Ai Uh, cacete Stunou, stunou Ai Não, cara Não Meio, meio, meio Voltar, voltar, voltar Vem perto Vem Vou usar a cura agora aqui A cacete Home Mais uma corinha Ou Os raizinhos Não tem, mano Acabei de morrer, velho Acabou as vidas, tá? Tô fudido, então Não, não, não Morre Morre Vou usar a cura aqui Não, não vou usar agora não Agora não Morreu o boss aqui, viu Morreu? Ai, perfeito Então tá perto de acabar isso aqui Quando ele puxar pro meio Tu bota a cura aí Aqui, aqui Ah, o Coisinha voltou, velho Voltou, voltou Boa, boa Agora é só bater, né? Só bater É Aí ele morreu Ai Foda que eu não gastei uma vida E morro quando já não tem nenhum É, eu tô abaixo Acontece, mano É normal Não, tá, tá bom Não, eu não tô reclamando De você Não, não Nem Nem é isso Tá sim, tá sim Esse pote é lixo Porra, eu tô abaixaço Vocês não deixaram nem pra agora é hard Bom, tipo, da foda Agora é hard É É, é porque você tá com o seu set bonitinho, né? Mosca fica morrendo daí Mano, ganha muito, velho Eu tô voando Os blocos faz perder muito o carro hoje, velho Faz Pra caramba Por que não me avisaram das pedras, velho? Por que não me avisaram das pedras, velho? Nem eu sabia disso, velho Nossa Agora eu tô sem pote Nem eu lembrava disso, velho Ai Tem três minutos pra matar Acho que dá Mas eu tô usando pote roxa, velho Eu também Olha as pedras, sai, separa O cara alagou Vermelho, é nóis, é nóis Tentar juntar gaud aqui, velho Boa Quebrou, é hora, é hora Mata ele, Ridin Bate carpa na cabeça dele Tô batendo, tô batendo Vou usar a cura aqui Usa o cura aqui, perto do meio, perto do meio Boa Yes Caraca, velho Aí sim, mano É isso, é isso, caralho É sobre isso, gente Tchau, tchau